Bom? Estamos em quarentena. E aí eu pergunto pra vocês como resolver um problema. Agora que eu tenho quase 10 anos de Minas Gerais, eu já tô enraizado com algumas coisas da cultura mineira e já tenho alguns hábitos de mineiro, porque é impossível você não se amineirar com o tempo. Em tempos de quarentena que a gente precisa ficar em casa, como é que a gente faz pra conseguir atender essas nossas necessidades de agir como mineiro? Porque se tem uma coisa que o mineiro gosta é esse calor humano, né? De conversa fiada, de jogar um truco, de ir na praça conversar bobeira, de reunir a família, tomar um cafezinho lá na cada avó. Só que em tempos de quarentena, como é que a gente vai fazer isso, né? Uma das coisas mais difíceis de suportar nessa época é que o mineiro tem o hábito de todo mundo que ele encontra ele dar um bão quando passa na rua. Às vezes mais de 100 bão por dia. E nesse tempo de quarentena você não tá encontrando ninguém por dia, porque você tá só na sua casa. Então como é que se faz pra conseguir uma alternativa a isso? Oi, Diego. Bom? Oi, Paulo. O que foi agora? Terceira vez hoje já, velho? Não, não. Só pra dar um bão mesmo. Mas três vezes no dia já, velho? É que a gente se vê geralmente quatro vezes por dia, né? Duas no começo do dia e na ida e na volta. E duas no fim do dia e na ida e na volta, né? E sempre que eu passo eu dou um bão. Bão. Como é que tá a sua família? Aí eu liguei pra dar um bão mesmo. Então quer dizer que você vai me ligar mais uma vez hoje? Quem tá interfonando nessa hora, gente? Oi. Oi, Diego. Bom? Você, Paulo? Bom? Nossa, saiu de casa só pra isso, velho? Bom. Bom. Tá servindo pra ser mineiro, não? Tá exagerando. Mas tem outra solução, calma. Às vezes você pode tentar uma solução diferente. Tentar achar um bão aleatório. Jogar um bão aí pra ver se encontra alguém que te responda. Bom. 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 Bom também. Tem algumas atividades que você ainda pode fazer. Por exemplo, atividades que você pode fazer sozinho. Como pescar. Só que se você pegar um peixe grande, como é que as pessoas vão acreditar que você tá falando a verdade que pegou se não tinha ninguém lá pra ver? Vai parecer só mais um caos de pescador, né? Ah, eu fui pescar, né? Só dá pra fazer isso sozinho. É verdade. Mas você pegou ou nada, né? Porque você nunca pega nada? Não, senhor. Peguei uma bit... tela de um peixe, vocês precisavam ver. Tá bom. Então quer dizer que você foi sozinho e você pegou dessa vez. Nunca pegou nada na vida e... Porque foi sozinho e pegou. Tô te falando, senhor. Por Deus. Pegou nada. Se você comprou em algum lugar, onde foi? Uma coisa que você pode fazer ainda são videochamadas com várias pessoas. Isso atende a necessidade de todo mundo estar junto, como o mineiro tem muito comum. As festas de família, tomar um cafezinho lá na cada avó. Ainda tem como você reunir o pessoal num grupo ali, numa videochamada. Então, ainda tem jeito. Só que existem certos limites que os mineiros meio que desconhecem. Você sabe algum aplicativo que dê pra fazer videochamada em grupo? Porque a família da minha esposa quer fazer uma festa de família online. E às vezes algum aplicativo que faça videochamada em grupo? Ué, tem o WhatsApp ou o Skype, né? Skype dá pra duas pessoas falar e quatro pessoas. E só quatro? Ainda não, senhor. Tem que ser um que funcione bem com pelo menos umas 260, 270 pessoas. Até pra jogar algum jogo, você consegue. Tipo, jogar um truco. Você só vai precisar adaptar algumas regras. Porque uma coisa é o truco presencial, né? Todo mundo junto naquela mesa ali jogando. Outra coisa é o truco via internet. Truco. Seis. Nove. Doze. Ué, eu quero. Eu tenho zap set de copas. Ué, eu também. É, só que eu tenho espadinha também. É, eu também tenho. Eu falei que não ia dar certo jogar com dois baralhos. Mas tem hábito que você ainda vai poder ter. Você só vai precisar dar uma adaptada, mais ou menos, assim, na coisa. Pra ajustar a esse modo de vida online que a gente tá tendo que ter durante alguns dias. É, com a paralisação agora, cruzeiro e nao, então, é só dar pra aí o ano que vem. Que esse ano não vai dar, não. Porque, como vai tá tudo parado mesmo, não tem como a gente ir no estádio esse ano. É, mas... Você aceita o cafezinho? Acabei de passar, tá novinho aqui. Uai, eu não vou fazer essa desfeita, não, né? Tá vendo que dá pra gente superar essa quarentena? É lógico que vai ter dificuldade, não vai ser fácil. Tem muita gente que vai ter que apertar um pouquinho as contas, vai ter dificuldade ali. Mas a gente vai superar isso como uma grande família. Que a gente é, só que agora uma grande família online. E diferente do que pareceu no vídeo, tem sim como você jogar truco online. É só você pesquisar aqui na descrição do vídeo. Eu vou colocar um link pra um jogo de truco online. Via celular, você baixa. Não é a mesma coisa, mas dá pra quebrar um galho. E também tem plataforma de chat online, que faz videoconferência com um monte de gente. Então dá também pra matar aquela saudade daquele clima familiar e aconchego da cada avó. Esses links eu vou colocar na descrição do vídeo, pra que a gente possa passar dessa quarentena, ficando em casa e mantendo parte das nossas tradições. Aproveite e assiste o vídeo que vai aparecer aqui em cima. É uma hora de stand-up sobre Minas. Que vocês vão poder ver uma coletânea das piadas que eu fiz sobre Minas até o momento. Que eu juntei tudo em uma hora, porque aí você dá play e vai assistindo tudo lá com sua família na sala de casa. Beleza? Gostou desse vídeo? Não esquece de dar um joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho pra você receber as notificações. E muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Fique em casa e até a próxima. Valeu galera, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri